Nesse vídeo irei falar a respeito de um cartão de crédito que está com altíssima taxa de aprovação e também está liberando limites altíssimos no cartão de crédito. Quer saber qual é esse cartão? Fique comigo até o final desse vídeo que vou compartilhar com vocês todas as informações, inclusive vou estar fazendo o desbloqueio desse cartão e vou te mostrar qual foi o limite inicial liberado nesse cartão. Mas antes, se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos e contas digitais, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e aproveita para ativar o sino de notificações para não perder as próximas novidades a respeito de cartões e contas digitais. E ainda se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição desse vídeo para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita. Lá você tira suas dúvidas e fica muito bem informado em relação a cartões de crédito e contas digitais, tá bom? E agora sem enrolação, vem comigo conferir esse vídeo. E hoje vou compartilhar com vocês o cartão de crédito da Carmen Steffens, que recentemente chegou aqui no meu endereço, como vocês podem ver aí. Infelizmente não consegui a versão Elo Nankin, ok galera? Mas consegui o Elo Mais com limite que eu achei muito interessante, né? Por conta aí da versão desse cartão de crédito. Então fica comigo até o final do vídeo, que vou fazer o desbloqueio do mesmo e também vou te mostrar quanto que eu recebi de limite inicial nesse cartão, tá bom? Por isso é importante você deixar aqui abaixo seu like e assistir esse vídeo até o final. E aqui galera, nessa embalagem ele fala o seguinte, Chegou o seu cartão Carmen Steffens Elo Mais. Viva uma experiência única de luxo e exclusividade, né? Então tá aí, ele vem nessa embalagem de papel, tá galera? Muito bem produzida. Aqui do outro lado, cartão Carmen Steffens. Aproveite as vantagens do cartão mais luxuoso do mercado. Vocês podem ver aí galera, é bem produzida a embalagem desse cartão. E sem enrolação galera, já indo direto ao ponto, né? Aqui está o nosso cartão de crédito Elo Mais da Carmen Steffens, né? Um cartão muito bonito, tá galera? Bem interessante. No entanto, a versão Elo Nankin é mais bonita um pouco que esse cartão, tá? Ela tem assim aquele detalhezinho de couro brilhoso, tá galera? Mas enfim pessoal, vou tirar aqui da embalagem esse cartão. Vou estar aqui destacando, né? Mostrar aqui mais de perto pra vocês. E no verso desse cartão pessoal, tem o nome do cliente, a numeração do cartão, o CVV e a data de validade, ok? Como vocês podem ver aí, todas as informações vêm no verso desse cartão, tá galera? Algo que primeiro eu não acho bacana, né? Por conta de conter todas as informações aí no verso do cartão, tá? Então, não é tão seguro, tem que ter muito cuidado aí pra não perder o seu cartão, tá galera? Vou estar removendo aqui esse adesivo da parte frontal do cartão. No geral pessoal, é um cartão de crédito muito bonito, tá? Mesmo na versão Elo Mais, um cartão preto brilhoso. E já vem com a tecnologia contactless, né? Que é o pagamento por aproximação. E agora pessoal, eu vou estar fazendo todo o procedimento com vocês de desbloqueio desse cartão de forma simples e facilitada, ok? Se você ainda não solicitou esse cartão, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra você pedir de forma totalmente gratuita, tá? E aproveita porque tá aprovando muito, viu galera? E agora, vem comigo conferir o desbloqueio e o limite que foi aprovado nesse cartão de crédito. Bom galera, já estou aqui na tela inicial do aplicativo da Carmen Steffens, tá? E aqui vocês podem ver a opção seu cartão chegou, desbloqueie agora e comece a usar, tá galera? E aí eu vou estar tocando aqui pessoal na opção desbloqueio. Mas antes pessoal, eu quero informar pra vocês que esse cartão tem uma anuidade. Porém, a minha galera, vou abrir aqui pra vocês verem, ó. O valor parcial tem zero, né? Geralmente ele te informa o valor da fatura, mas o valor também é da anuidade, tá? No exemplo aí, minha esposa foi aprovada e já pagou anuidade antes mesmo do cartão chegar, galera. No meu caso aqui, não sei se aconteceu com vocês também, né? Que foram aprovados. Do cartão chegar, vocês fazendo desbloqueio e a anuidade está zerada. Comentem aqui abaixo, ok? Bom galera, e para fazer o desbloqueio desse cartão é muito simples, né? Você vai clicar aqui na opção, seu cartão chegou. Nessa próxima tela, você vai vir aqui abaixo na opção desbloquear cartão. E aqui ele vai pedir pra você digitar o código do seu cartão, né? Que é o código CVV. Aquele código de três dígitos que fica no verso do cartão. E aqui nessa próxima tela vai pedir pra você fazer a leitura facial, ok galera? Aqui você vai aguardar enquanto a foto é validada. Aqui nessa próxima tela, você vai estar informando a sua senha de quatro dígitos do cartão. Lembrando que essa senha você recebe via SMS, ok? Se por acaso você não recebeu a senha por SMS, você vai entrar em contato no 0800 da Perfisa e vai estar informando que seu cartão chegou e você quer a senha pra poder estar fazendo o desbloqueio do cartão. E logo após informar a senha de quatro dígitos, você vai vir na opção confirmar. E aqui galera, ele já informa cartão desbloqueado com sucesso, né? Muito simples e fácil fazer esse procedimento. Então agora, vou compartilhar com vocês qual foi o limite liberado nesse cartão de crédito Elo Mais da Carmen Steffens. Enquanto isso, já deixe seu like pra fortalecer esse vídeo. Aqui na tela inicial, vou clicar na opção ajustar limite. E aqui você já observa que limite atual disponível é R$ 6.300. Então pessoal, foi um ótimo limite inicial liberado aí nesse cartão Carmel Steffens. Na versão Elo Mais, tá? Muito bom o limite. Então se você não baixou ainda o aplicativo da Carmel Steffens, vou deixar aqui na descrição do vídeo pra você abrir sua conta, tá galera? E fazer aí todo o cadastro e aguardar a análise de aprovação. Aproveite porque tá aprovando com limites iniciais muito bom, tá? Então corre e não perca tempo. E se você já tem o cartão da Carmen Steffens, me conta aqui abaixo qual foi o limite liberado. Lembrando que seu comentário é muito importante pra nossa comunidade. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um forte abraço a todos vocês. E a gente se encontra na próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho